Na figura seguinte, o quadrado ABCD, o quadrado ABCD representa o pátio de manobras de um quartel de um regimento de policiamento montado com área de 10 mil metros quadrados. Então, a área são 10 mil metros o que, gente? Quadrados, correto? Que foi dividido em três regiões distintas pelos segmentos. Aí não saem os segmentos, mas são aqueles ali. Sendo a região colorida de verde, gramada, reservada para treinamento dos animais. Sabendo-se que a medida do segmento AE corresponde a 2 quintos da medida do segmento AD. E usando-se raiz de 3 igual a 1,7, é correto afirmar que a área em metros quadrados da região gramada é... Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Calma aí. Vou botar o desenho, vou puxar a tela branca para a gente trocar uma ideia de boa. Tudo bem? Vamos lá. Vou botar aqui o desenho. Vem comigo. Vou botar esse desenho aqui. B, B, B estranho. B, C, D. Aí vem cá. R, E, F. Vem cá. R. Certo. Noventinha. Aqui é sessentinha. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos fazer. Eu quero essa área aqui. Show? Tela branca. Aí ele falou que AE é 2 quintos da medida. Deixa eu botar aqui o segmento. A área, né? 10 mil do quadrado. AE é 2 quintos de AD. Tudo bem. E raiz de 3. Botar as informações para a gente não ter que ficar buscando aqui. 1,7. Tudo bem? Então vamos lá fazer essa questão. Yeah! Vamos lá. E aí, galera? Dá uma ideia aí, galera. Dá uma ideia. Joga aí no bate-papo. O que você faria para resolver essa? Tudo bem? Joga aí. O que você faria para resolver essa? Como você resolveria qual? Lembrando que tu quer chegar nessa área aqui que eu vou botar de vermelho. Não tem verde, né? Tá de vermelho. Quero chegar nessa área. Me dá uma ideia de como chegar nessa área aí. Vai? Dá aí. Vou pegar meu celular aqui para fazer aquela fotinha do Instagram para a gente quebrar tudo. A área do quadrado menos a área dos dois triângulos, exatamente. Gente, qual é o bizu aqui, pessoal? Qual é o bizu da parada? Sempre que você quiser chegar numa área que você não sabe qual é a figura, o que você faz, gente? Você vai pela exclusão. O que é exclusão? Vamos lá. A área do retângulo. Eu falo do retângulo, só a área do quadrado. Beleza. Sou péssimo em geometria. Vamos estudar para melhorar isso. Gente, toda vez que você estiver afim de calcular uma área que você não sabe qual é a figura, tipo assim, eu não sei se isso é um trapézio, eu não sei o que é isso. Vai pela exclusão, que é a segurança. O que é a exclusão? Você vai pegar a área do quadrado todo. Pensa comigo, é igual o quebra-cabeça. Você vai pegar a área do quadrado todo e tirar essas duas. Pensa comigo, se eu pegar a área do quadrado todo e tirar essas duas, está vendo aí? Não dá a área que eu quero. Dá ou não dá? Dá. Então, eu vou pela exclusão. Vou botar aqui como nós vamos fazer isso aí. Então, vai ser a área desejada, vou botar assim, 10, é a área do quadrado menos a área do triângulo 1, que eu vou chamar isso aqui, menos a área do triângulo 2. Tudo bem? Essa é a área desejada. Área do triângulo 1 menos a área do triângulo 2. Maravilha? E agora, como é que eu vou fazer para calcular a área do triângulo 1 e a área do triângulo 2? Gente, a área do triângulo é o quê? Base vezes altura sobre 2. Como esses dois triângulos são retângulos, a área é cateto vezes cateto sobre 2. Tudo bem? Até aí? Estamos juntos? E aí, como é que a gente vai fazer essa brincadeira? A área do quadrado eu já tenho, que é 10 mil. Mas eu também preciso do lado do quadrado. Vamos achar o lado? Galera, a área do quadrado é o quê? Lado ao quadrado. Então, para eu achar o lado do quadrado, eu vou fazer lado ao quadrado igual a quanto? 10 mil. Correto ou não? Lado ao quadrado igual a 10 mil. Potência vai para o outro lado, raiz, né? Então, fica lado igual raiz de 10 mil, né? Qual é a raiz de 10 mil? É 100. Como você tem, assim, muitos zeros, aí tem um macetinho, que é só você tirar dois. Quando for par. Quando você tiver um número 10 mil, 1 milhão, 1 milhão, tudo mais, cuja quantidade de zeros for par, você tira pela metade. Para tirar a raiz quadrada. Então, o lado é 100, tá? Então, aqui vale 100. Tudo bem? Aí, a questão nos deu que a E é 2 quintos de AD. AD vale 100. Então, a E aqui, galera, vamos lá? A E aqui, galera, vai ser 2 quintos de AD. Então, a E, vou botar a continha aqui, ó. A E vai ser 2 quintos de 100, né? Lembra, toda vez que apareceu o D numa fração, você multiplica. Anota isso aí que eu já vou apagar. Tá legal? Toda vez que apareceu o D numa fração, multiplica. Então, a E é 2 quintos de 100. 100 dividido por 5 é 20, vezes 2 dá 40. Então, a E vale 40. Então, aqui vale 40. Tudo bem? Até aí? A E é 40. Se a E é 40, D é 60. Ué, por que é 60? Vou botar a conta aqui para você ter tudo anotado. Porque depois tu vai esquecer de onde vieram esses valores. 60. Tudo bem? 100, que é tudo menos 40. Agora, para eu encontrar a área desse cara, já dá. Falta para eu encontrar a área desse. Falta esse pedacinho. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, aí entra o macetinho do 30 e 60. Vamos recordar? Olha para cá. Aqui vale 30. Aqui vale 60. E aqui, por exemplo, vale 8. Lembra, o macete A. O cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Tudo bem? Depois você dá a pausa e anota. O cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Então, o oposto ao de 30 é metade da hipotenusa. Qual é a hipotenusa? Oito aqui é a 4. Oposto ao de 30, metade da hipotenusa. E também tem macete para o 60. O oposto ao de 60 é a metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Então, aqui fica 4 raiz de 3. O que eu posso... Vou botar de azul para você acompanhar as setas, né? O que eu posso concluir daí? Cara, eu tenho aqui, gente, 60. Aqui é 90. Se aqui é 60, aqui é 30. Ok ou não? 30. Eu posso até ir direto. Por quê? Se o oposto de 30 é 4, o oposto de 60 é 4 raiz de 3. Acabou. É o número. O oposto ao de 30 é um número. O oposto ao de 60 é esse número raiz de 3 no triângulo. Então, o que eu tenho? O oposto ao de 30 é 40. O oposto ao de 60 é 40 raiz de 3. Já sei. É a mesma coisa. Então, aqui vai ser 40 raiz de 3 pelo nosso macetinho. Veja por aqui. Então, ali é 40 raiz de 3. Ok? Show de bola? Vamos que vamos. 40 raiz de 3. Agora, vamos lá. Voltando aqui para a nossa questão. Tá? Voltando aqui. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Edilson29, perguntando sobre premonição da PM Paraíba. Premonição da PM Paraíba está no nosso site. Só você acessar matematicaprapassar.com.br. Está lá o aulão da premonição no site. Está legal? Opa! Olha os matemáticos vuduzeiros aí. Vamos lá. Então, 40 raiz de 3. Agora, dá para eu fazer. Isso aqui foi para a gente chegar na área. Tudo bem? Agora, vamos lá. A área do triângulo 1, pessoal, é... Cateto vezes cateto sobre 2. Pode encarar com base vezes altura. Vai ficar 40 vezes 40 raiz de 3 sobre 2. 40 por 2 dá 20. 20 vezes 40 dá 800 raiz de 3. Tudo bem? Mais quanto vale a raiz de 3? A raiz de 3 vale 1,7. Então, isso fica 800 vezes 1,7. Ok? 800 vezes 1,7, gente. Esse zero aqui acaba com a vírgula. Esse é o poder do zero. Na real, você faz 80 vezes 17. Que é 17 vezes 8. 8 vezes 7. 56. 8 vezes 1,8. Ali vai dar 13. Então, isso aqui dá 1.360. Essa é a área do triângulo 1. Tá legal? Agora, eu vou achar a área do triângulo 2. 60 vezes 100 sobre 2, né? Sobre 2. 100 com 2, 50. Vezes 60 dá 3.000. E, finalmente, ufa! Vou chegar à área desejada. A área desejada vai ser a área do quadrado, que é quanto? 10.000. Menos a área do triângulo 1, que é 1.300. Deixa eu até botar aqui. A área desejada vai ser igual à área do quadrado, que é 10.000. Menos a área do triângulo 1, que é 1.360. Menos a área do triângulo 2, que é 3.000. Correto? 10.000 menos 3.000 é 7.000. Então, eu vou ter que fazer 7.000 menos 1.360. 7.000 menos 1.360, galera. Como é que vai dar essa brincadeira? Aqui vai dar zero. 7.000. Opa! Olha os matemáticos vuduziros aí. Não vai ter isso, não. Aqui é na luz, é no amor. 10 menos 6, 4. 6, 5. Então, quanto dá essa área? 5.640. Esse é o meu gabarito. Show? Legal. Questão maneira. Trabalhamos diversos assuntos aí. Vamos quebrar? Qual o gabarito? 5.640. Letra? Dead James. Tá aí. Show? Terminamos.